O The Voice Mais é um programa incrível. Vê renovar sonhos de pessoas que já tinham tido o sonho um dia, que achou que nunca ia voltar a tê-los. De pessoas que queriam ter sonhado e achavam que não era possível. E agora estão realizando esse sonho. A gente fica muito feliz quando um artista canta uma música que a gente gravou. Principalmente sendo uma música maravilhosa do Tavito e da Zambuja. A gente fica muito orgulhoso disso. E a Marisa Mel arrebentou, arrasou, cantou pra caramba o vozeirão, afinada, dividiu maravilhosamente, acho que vai pras cabeças. Tô torcendo por ela. E nele compor uma nova canção O Opa Nova tá firme e forte. Temos projetos pela frente. A gente vai continuar, a nossa vida vai continuar. E eu tenho certeza que o Paulinho gostaria que isso acontecesse. Muito difícil falar sobre isso. O Paulinho é uma grande perda. Um irmão, um amigo, trabalhou com a gente 40 anos, mais de 40 anos. A gente trabalhou junto. E é uma perda, é um amigo que a gente sente muito. E é um amigo que a gente sente muito. A gente fica muito. E é um amigo que a gente sente muito. Eu sou gazeluzes e tem um amigo que a gente sente muitoakk. E aí É um amigo que a gente sente muito.